Eu tenho 23 anos e sou adotado Eu nunca procurei saber que era minha mãe biológica Mas ela me procurou E minha mãe adotiva permitiu que ela se aproximasse de mim quando eu tinha 20 anos Ou seja, há 3 anos atrás Eu sempre fui tímido E o contato com minha mãe biológica me fez ficar melhor Ela é alegre, expansiva E me fazia sair da casca Me fazia sair da casca Mas as coisas com o tempo mudaram Nós nos apaixonamos e começamos um romance Ele é a mãe biológica O sexo com ela é fora do comum Eu terminei o romance e me afastei dela por quase um ano Mas ela no fim do ano passado me procurou Dizendo não suportar mais ficar longe de mim Está explicado porque ela não o criou Ela não tem nenhum sentimento materno Ela é como o pai da nossa querida amiga que está morando no Rio Grande do Sul Não sente, não tem maternidade Ela olha ali para o filho E diz assim Eu gerei esse gostoso É assim que ela sente Dá tesão Dá vontade A doença Dessa Procriação sem maternidade É uma coisa horrorosa Você procriar sem nenhum sentimento materno É horrível Para o procriado Para aquele que nasce de tal pessoa Porque você tem apenas uma mulher na sua vida Isso quando ela te cria Nesse caso Que ela não criou Foi uma outra pessoa que a criou Foi a mãe dele Que é a mãe dele É a mãe de verdade Ela chegou com uma estranha Com um DNA idêntico Sem nenhum sentimento materno Apenas com aquela euforia De provocar a cria Foi por isso que ele era tão introverso Provavelmente pela cultura Nessa família onde ele foi criado Isso é uma cultura mais Mais sóbria Mais introvertida E com a chegada dela Ele sentiu essa extroversão Número um Porque deu aquela alegria eufórica De encontrei minha mãe biológica Dois Será uma grande aventura Conhecer minha mãe biológica Dá uma euforia Três Minha mãe biológica é legal Me trata bem Está me fazendo sentir-me bem Então aumenta ainda mais a euforia Aí quatro Minha mãe biológica é o maior barato É uma grande amiga Aí o coração vai ficando E ela sem nenhuma responsabilidade Porque ela não é mãe Ela não criou Ela entregou Ela deu Ela abandonou Seja lá o porco Mas ela não quis É E o único querer que ela quis Vinte anos depois Foi o querer pegar Como fêmea O filho que gerou É uma miséria de alma Tem mais coisa Uma desgraça Olha isso aqui Ano passado ele procurou Dizendo não suportar mais Que a longe de mim Eu caí Passamos um fim de semana Fazendo amor Eu estava enfeitiçado Ano passado A gente tem que entender Que hoje é nove de janeiro Não sei a data que foi Do ano passado Novamente eu consegui forças E me afastei dela Mas ontem ela me telefonou E disse que está grávida Caio O que eu vou fazer Como ser pai do filho da minha mãe Nada Ele não vai fazer nada Todos os que me conhecem Me terão como um homem mau Ele não vai fazer nada Se afastarão de mim Na verdade Eu estou com nojo de mim E dela Me ajude Me ajude por favor Tá bom meu filho Vamos te ajudar E caminhar contigo Você não tem que fazer nada O que você vai fazer Você vai fazer o que Nada Ela quer Essa mulher Que não é tua mãe Essa mulher Pelo amor de Deus É diabólica Diabólica meu filho Ela Não só Engerando a você O abandonou Como ela voltou Com o pior Que uma pessoa Que carrega um DNA materno Pode propor a um filho Eu te seduzi Te possuí E agora querer Fazer com que Você fique ancorado A ela Pro resto da vida Pelo vínculo De um filho Que vocês geraram juntos Vocês tomaram O que você vai fazer? Nada Nada Você não vai mais atendê-la Você não vai mais conversar com ela Ela vai se virar E você não vai ficar Vivendo essa agonia culposa De dizer O que eu vou fazer Com meu irmão Filho Com meu filho Irmão Porque Ninguém sabe O que vai acontecer E você não tem que saber O que vai acontecer Você tem que hoje Saber uma única coisa O que vinha acontecendo Não irá E não poderá mais acontecer E não acontecerá mais E pelo amor de Deus Não lide mais Com esta mulher Não lide mais com ela Eu pergunto a você A sua mãe Sabe o que essa Detentora De progenia materna De DNA Apenas Teve com você Ela sabe do caso A sua mãe Verdadeira A sua mãe Do espírito Do coração Da vida Da responsabilidade Do compromisso Da escolha Da sua mãe Que elegeu você Você como filho A única que você tem Sabe Que essa sua Pseudo mãe biológica Chegou lá Para trazer essa desgraça Já entenderam Já compreenderam O circo De Demônios No qual Você foi posto Por esse Ardio Horroroso Porque se não Souberem Está na hora De saber Essa mulher Tem que ficar Longe Da tua vida Para sempre Meu amigo Ela não quis ser Tua mãe Ela não serve Para mais nada Muito menos Para ser tua amante Deus tem a misericórdia Da tua alma Fica longe Disso Ela pode destruir Teu espírito Corromper Teu coração Produzir em você Um ser humano Aí sim De uma maldade Que você nem concebe O que significa Ser Desafetuoso Porque Injetar Uma dose Uma overdose De confusão Mental E emocional E afetiva Em você Ela já conseguiu Mas Deus É poderoso Para salvar E libertar Você disso Endireitar A sua interioridade E botar Seu foco Num objetivo Saudável Para a sua vida Agora Isso tudo Tem que deixar Passar E você Não tem Que assumir Responsabilidade Sobre o filho Que a mãe Que voltou Para te seduzir A mesma Que nunca Tinha querido Te conhecer Diz que agora Gerou de ti Por ter te Possuído Como filho Como postro Que ela produziu Olha o nível De mulher Que é essa coisa Então é um problema Dela Vai ter que se virar Se você quiser O único contato Mande lá Mande o link Do que você Do que eu disse Aqui agora Vai estar recortado No caiofabiovideos.com Manda o link Para ela dizer Se você Comigo Você não fala mais Se você quiser Conversa aqui Ouve Conversa aqui Agora Você fique longe Você fique fora Eu sei O que eu estou lhe dizendo Não é a primeira vez Que uma situação Como essa Acontece aqui Pelo menos De dois em dois meses Ou de mês em mês Enfim Tem uma certa Regularidade Esse tipo De dilema Chega aqui Cada um É cada uma No seu caso A minha recomendação É essa Fique longe Você não tem Nada A fazer Não tente fazer nada E eu quero orar Com você Agora Jesus Que coisa horrenda Diabólica Essa mulher Trouxe para a vida Desse rapaz Como mãe E ele acolheu Na confusão Enlouquecida Nas misturas De emoções E de sentimentos Eu peço Que tu sares O coração dele De todo e qualquer Compromisso De pseudo responsabilidade Com a maldade Que se fez Por favor Dá a ele A certeza De que O caminho dele Tem que prosseguir E ele não pode Parar aí Parar vai ser Andar Numa areia Movediça Para a alma Por favor Jesus Eu te peço Que tu ponhas As mãos Sobre esta mulher Essa mulher Essa mulher Não merece Trazer filhos A este mundo E eu te peço Que tu poupes Esta criança Que ela diz Que tem no ventre De ter que vir A este mundo Para ficar Nas mãos Ou para ser entregue Ao abandono Desta mulher Eu Não sei o que te pedir Eu peço Ao Espírito Santo Que interceda Por nós Com gemidos Inexprimíveis E que ele Sonde o teu coração E que ele Responda A essa oração De quem não sabe Orar Nem sabe O que pedir Eu no entanto Na minha Ousadia Apenas te digo Por favor Poupa essa criança Que está no vento Desta mulher De nascer No berço Dessa agonia Em relação Ao coração Desse meu filho Aqui Pacifica o coração Dele no evangelho E na tua palavra Ajuda-o a levantar A cabeça E adiante Perdoado e lavado No sangue Do cordeiro E a não voltar Atrás Sobre hipótese Nenhuma Por favor Fortalece A consciência Dele assim Meu filho Converse Com seu pai Com sua mãe Peça ajuda Essa mulher Tem que ficar longe E você Não tem que fazer Essa viagem Redentora Porque infelizmente O que eu tenho A lhe dizer É o seguinte A sua mãe Biológica É uma vadia É uma Alma perversa É um É um coração De mulher maligna Por favor Salve-se dela E continue No caminho Que você tinha E não volte Atrás Sobre nenhum aspecto Que você não tem Nenhuma dívida Para com essa Perversidade Eu estou aqui Todo dia Pronto para te ajudar No que eu puder E ajudar os seus pais Caso eles queiram Conversar comigo Aqui amanhã Amanhã não Segunda-feira Qualquer dia Desse Tá bom? VNVTV O canal é você Tchau 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 Tchau